É louco, é o Espírito! Eu não sei se vai fazer um cheiro de sabonete Viva a fé! E sei brigar, mas ao mesmo tempo eu fiquei E caracol Aquela noite, o amor do amor Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Mas o amor do nada me fazia E sei que você no outro dia Contei naquele lugar Fica no dia, mas sim, vem! Vai no carro, vem no carro, vem no carro, vem no carro Eu tive medo, teve medo, deixou pra mim Vai, vai no carro, vem no carro, vem no carro Vai, vai no carro, vem no carro Eu tive medo, teve medo, teve medo, teve medo, vai no carro Vai, vai no carro, vem no carro Eu tive medo, teve medo, que você era fiel Eu tive medo, teve medo, teve medo, teve medo, teve medo, teve medo, teve medo do nada me fazia Foi, foi num carro pego Eu te vim lá dentro daquele hotel Foi, foi num carro pego Eu te vim lá dentro daquele hotel Foi, foi num carro pego Eu te vim lá dentro daquele hotel Foi, foi num carro pego Eu te vim lá dentro daquele hotel Foi, foi num carro pego Foi, foi num carro pego Foi, foi num carro pego Eu te vim lá dentro daquele hotel Eu te vim lá fora Obrigado.